Então tá, Grisada, vamos pra parte 2 do vídeo, que eu tinha gravado com o meu telefone, o vídeo inteiro, lá pro Hélito, Bolsa Popular, esse final de semana é todo em homenagem a ele, né, um guerreiro, como a Grisada fala, o guerreiro do Loss, falo com respeito, né, irmãos? Mas infelizmente ele tá atravessando tempos difíceis, né, com muitos losses, isso faz parte do processo de maturação, não importa. Mas enfim, vamos continuar aqui, eu quero fazer um resumo mais rápido agora. Bom, tava falando, né, meu telefone gravou tudo ontem, só entregou a metade, puta que pariu, né, chamichunga é foda, agora tamo gravando de iPhone, pinta das galáxias, não sei o que, mano, tô numa estrada meio esquisita agora. Vou rodar mais ou menos uns 550 quilômetros hoje, pra depois comer um churrasco. 550 quilômetros eu disse, tá, de estrada pra depois comer um churrasco, acordei agora a meio-dia. Hoje já é sábado, tá, o primeiro vídeo foi gravado na sexta, comi meu churrasco, hoje tô indo em busca de outro churrasco, mas hoje a quilometragem é bem maior. Se não der uns 600, 600 e poucos quilômetros, tá? Mostra a estrada aí, Zé, mostra a estrada aí pra galera, tá em obra. Isso aqui, essa estrada aqui, que eu tô agora, é uma estrada... Cara, isso aqui é o início da BR-101, todo mundo conhece a BR-101 no planeta do Brasil, né? Isso aqui é o começo dela, sabe o quilômetro 1? É onde eu tô indo, porque fica na cidade de São José do Norte. Isso fica junto de Rio Grande, basicamente. É o início do sul, o início do planeta. É aqui, tá? Deixa eu só conseguir passar aqui, não atropelar o campeão aqui. E seguimos. Então, o Elton, ele ganha dinheiro de duas maneiras na parte 1, vocês vão entender, né? Supostamente, é o que eu penso como telespectador do canal dele, tá? Ele ganha dinheiro no YouTube, acredito que em torno de 5 mil reais, que é o que financia as perdas dele. E esse é o primeiro ponto. Então, esse dinheiro que vocês veem, ele perdeu um dinheiro que ele considera que ele já ganhou, ele pode perder, mesmo tomando lá no loss. E eu acho que é o que ele justifica pra família dele. Elton, deixa de ir de frescuragem, tá? Pra depois não vir dizer que eu tô falando da tua família. Eu tô falando com respeito e tô falando o que eu acho que ocorre. É uma justificativa interna de, ah, porque eu perdi, mas eu perdi um dinheiro que eu tô ganhando, porque eu ganho esse dinheiro fazendo o vídeo que eu tô perdendo. Tá? Deu pra entender. Até aí dá pra entender. Eu compreendo, tá? Mas não entendo. Compreendo, mas não entendo. Porque eu fazia vídeo antes e é pra ganhar dinheiro com o vídeo. O YouTube é pra ganhar dinheiro, não é pra mim perder dinheiro. Tem mais um monte de coisa ali parada, ali pode filmar a frente. Esse daqui eu não sei o que tá acontecendo. Esse moço quer que eu vá pro lado esquerdo. Beleza, seguimos. Aqui essa região, pra quem não conhece, a região do Farol da Solidão, Mostardas. Essa aqui é a antiga Estrada do Inferno, acho que era o nome, tá? Era só barro. Aqui tu atolava e eu ficava uma semana esperando alguém vir aqui te desatolar e tal, 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 tal. Tá? Só pra entender onde que eu estou nesse momento aqui. Lembrando, hoje temos mais uma saga. A saga é 600 quilômetros em média pra comer um churrasco. Pode filmar a frente, o povo já tá de saco cheio de olhar pra minha cara, já. Hoje a saga é uns 600 quilômetros pra comer um churrasco, tá? É assim que eu vivo hoje, irmãos. Em busca da carne perfeita. Se tudo der certo hoje, pra quem acompanha meu Instagram, outro dia eu fui numa churrascaria, uma casa de parrilha, na praia do Imbé. Lá barulharam, parece que eu tô na chuva. Mas isso é pinche. Pinche grudando na minha caminhonete, tá? Foda-se. Não pode. Se Deus permitir, hoje eu vou... Eu tive na praia do Imbé numa casa de parrilha. É tipo uma churrascaria uruguaia, argentina. Me serviram uma... Pediram uma picanha bem passada. Que um monte de gente não gosta, né? Mas eu gosto. Cada um... Gosto, né? É igual música. É música, é gosto, né? São coisas, não tem como discutir. Ah, eu gosto disso, gosto daquilo. Não tem gente que gosta de dar cu, outros gostam de comer cu, entendeu? Então, cada um tem seu gosto. Eu gosto de picanha bem passada. Tem gente que gosta de picanha, picante sangue. Daí o cara foi e me serviu dois... Dois, não, três. Era três pedaços, eu acho. Três medalhão de carvão. Tá lá no meu Instagram, pra quem não viu. Hoje eu espero voltar lá, mas antes eu vou chamar o gerente. E vou mostrar pra ele o vídeo. Porque nesse dia eu não chamei, eu levei na brincadeira. Mas hoje a conversa vai ser outra, que eu não tô muito bom não, tá? Então vamos seguir. Então o Elton, acredito que tem essa questão. Ele ganha o dinheiro do YouTube pra perder no day trade. É um ciclo vicioso. Se ele parar de fazer vídeo no YouTube, não tem problema. Ficar 0x0, porque ele não perde no day trade, não ganha no YouTube. Ficar 0x0, não perde tempo fazendo vídeo e tudo mais. Mas eu acredito que ele também é viciado em fazer vídeos. Ele gosta do estrelato e tudo mais. Como 97% da população que hoje... Eu falei... Ontem eu já tinha gravado, vou ter que falar de novo. Eu recebo vários e-mails de pessoas pedindo ajuda, tá? E dentre esses e-mails, eu vou citar três aqui pra vocês. Mas teve um de uma menina me pedindo ajuda, porque ela tinha um filho pequeno e ela tava muito chateada, ela tava com vontade de fazer bobagem e não sei o que e tal. E ela queria ajuda financeira, queria que eu colocasse o pix dela, não sei aonde, não sei porquê, lá pra pegar, engalhar fundos pra ela, porque ela tava com o nenê pequeno em casa. Aí eu fui ver o perfil dela, ela com o perfil mostrando os peitos lá, praticamente fora do perfil lá da rede social dela. Eu nem dei resposta pra ela, porque o meu pensamento em relação a isso é o seguinte, ó, por que que foi dar o rabo? Vai pedir pro pai da criança, não é pra mim? Eu não sou o pai da criança. Segundo ponto, antes de vir pedir dinheiro, por que que não vende teu celular e utiliza pra resolver teu problema financeiro? Porque as pessoas não querem perder o estrelato, elas não querem... As pessoas hoje passam fome em casa, se preciso, porque no Brasil ninguém passa fome, não me vem com conversa que é um país de fome que não é, os pobres são tudo gordos, as pessoas aqui dizem ser pobres são extremamente gordas, né? As pessoas pobres hoje, que se chamam pobres, andam com o celular desse tamanho no meio das tetas, no meio da cintura, não existe mais essa conversa afiada. Desemprego, não existe desemprego no Brasil, as pessoas hoje estão desempregadas porque estão pegando seguro desemprego e porque daí elas conseguem trabalhar lateralmente e recebendo seguro desemprego. Hoje é muito mais viável do... Eu queria abrir uma loja um tempo atrás, eu não consegui funcionário. Por quê? Porque ninguém quer trabalhar de carteira assinada, ninguém quer... Todo mundo quer trabalhar o dia que dá vontade de trabalhar, dá muito mais dinheiro ser vagabundo nesse país do que ser trabalhador. Então, conversa afiada que não existe emprego é a maior mentira, eu não escuto uma pessoa que fala isso. No Brasil é mentira. Eu nunca fiquei um dia desempregado na minha vida. Ah, eu tinha várias empresas disputando o meu passo pra mim trabalhar com elas, desde que eu sou piado. E, então, desemprego pra mim não cola, tá? Tu tá num caminho errado aí tu, irmão, que se sentiu ofendido com o meu dizer aqui. Enfim, então, as pessoas não vendem seus celulares pra nem pra matar a fome da família. Outro e-mail que eu recebi foi de um moço que mandou até o tico dele, a foto do tico dele, porque ele caiu de moto, caiu num buraco, e machucou o pinto, machucou a pélvice, não sei o que, e queria uma ajuda financeira. E aí eu falei pra ele, mano, por que que tu não vende a tua moto? Aí ele, não, porque a minha moto é meu meio de locomoção. Quantas vezes eu vendi minhas motos, que eu era motoboy pra poder dar comida pra minha família? Tem horas que tu tem que abrir a mão de alguma coisa, filhinho. Aí vai vir pedir dinheiro pra mim? Não vem pedir dinheiro pra mim, senão tu vai virar roteiro de vídeo, entendeu? Eu não vou emprestar, não vou dar, não sou mais a pessoa boa que eu era. Não ajudo mais ninguém, de maneira nenhuma. Pode vir mostrar os filhos morrendo de desnutrição, não ajudo. Eu vou lá e compro picanha e levo picanha pro meu cachorro. Levo costelão pro meu cachorro. Quando eu não consigo levar, eu compro e levo. Mas quando o restaurante me dá, eu levo. Ali meus ossinhos e tudo mais, meu cachorro come uma ração que custa um horror de dinheiro a mais cara que eu consigo comprar até hoje. Mas não ajudaria uma família passando necessidade. Não tem ninguém passando necessidade. Tu vai ver as pessoas passando necessidade, cada um com o seu lolão na mão. Então hoje, que nem um amigo meu falou, Thomas, eu aprendi com um cara lá, amigo meu, não sei o que, fazendeiro. Se tu vê alguém querendo sair do poço, pedindo ajuda, te dando a mão, enfia o pé na cara dele, empurra ele pra dentro do poço. É isso, irmãos. Nos últimos anos, é um monte de gente só querendo me enfiar a faca nas costas. Então hoje eu ajudo animais. Animal não tenta me enfiar a faca nas costas. Só pra te saber. Então tu que tá pensando em pedir uma ajuda, sabe que eu não vou te dar porra nenhuma. Vai tomar no teu cu, vai te fuder, vai tomar nesse teu rabo. Se inscreve no canal, vai pra puta que te pariu. Não tô muito bom hoje, tá? Segundo ponto, aí depois eu recebi um outro e-mail. O moço que eu disse pra ele, vende a moto, resolve teu problema. Ele não falou mais comigo, que estranho, né? Depois eu recebi um outro e-mail, um tempo atrás, de uma pessoa entrando em contato, pois ela, ela tava chateada com a cidade onde morava e decidiu ir embora do país. E eu seria o financiador disso, porque eu sou um cara bom. Como dizia um amigo meu. Amigo não, ele não é amigo, ele é meu inimigo, tá? Mas eu tenho muito respeito por ele. Talvez eu respeite muito os meus inimigos, mais do que deveria. Mas eu sou uma pessoa assim. Eu observo os pontos positivos das pessoas, não os negativos. E tem um cara que é meu inimigo há uns 20 anos, mas ele falava uma coisa assim quando a gente era amigo. O bom, o juca e o otário andam sempre juntos, mãos dadas. E eu não acreditava e não conseguia entender o que ele falava. Hoje é a maior verdade do mundo. Tu ser bom, não te considera um baita do otário que podem tirar mais de ti. Seja justo, somente isso. E hoje eu não sou, eu sou justo, sou correto, sou honesto, eu sou nem um pouco bom e não ajudo ninguém. E tô me fudendo com a opinião dos outros, tô cagando que vá se fuder. Cheguei até aqui em cima com o meu rabo, nesse momento em cima dessa Amarok, que 1 a 0 quilômetro, a minha custa uns 250 mil usada, ela tem um ano de uso. Uma Amarok dessa tá 330 mil e eu conquistei por meritocracia. Ninguém me deu uma colher de açúcar. Então eu não tô me fudendo pra qualquer um, pra ficar claro, tá? Então o terceiro e-mail retratava uma pessoa que entrou em contato comigo, que são tudo histórias reais, tá? É, e-mails reais, não é conversa fiada aqui, eu não tenho mais saco pra essa porra aí, tá? E a pessoa queria ir embora do Brasil, queria ir pro Uruguai, porque lá o cannabis, sei lá, maconha, tiu-ruana, sei lá qual é o nome, tá liberada medicinalmente. E ele queria plantar maconha lá, e queria que eu emprestasse o dinheiro pra ele comprar uma fazendinha lá. Caso que eu não quisesse emprestar o dinheiro, esse pessoal me propôs também o seguinte, eu comprar, botar no meu nome e eles irem pra lá trabalhar, não pra mim, sim pra eles, produzir maconha, vender maconha, gerar maconha, injetar maconha, sei lá o que eles iam fazer de tanta maconha, e depois disso, em um ano ou dois anos, alguma coisa assim, era essa a proposta, eles me comprariam as terras. Já parou pra pensar no tamanho da merda que ia dar nisso aí? Já parou pra imaginar, pequeno gafanhoto, o que que aconteceria? Essas pessoas poderiam estar lá plantando maconha e a polícia vir empreender todo mundo e eles dizerem que eu ainda era o patrão deles. Tu sabe por quê? Porque não tem anjinho, caralho, não existe mais anjinho. Anjinho, como dizia esse meu inimigo, tá no céu. Todo mundo quando aperta, o teu amigo, sabe aquele teu amigão que tu tem aí? Tu que tá vendo esse vídeo aí, que, ai, porque é o meu amigo, porque é o meu amigo. Eu ando sozinho, eu ando sozinho, adoro a minha companhia, porque a minha companhia é a única que não me trai, entendeu? E eu, então, ai, o meu amigo, ai, o meu parente, o meu cunhado, eu escuto muito falar isso. Na hora que vocês fazem lá uma pegada mais forte, tá errado, a primeira coisa que o teu parente, teu amigo, caralho, faz é te caguentar, eu só tô olhando os casos policial. Os amigão mais foda que tem são os que fazem as paradas junto. Vão lá, fazem um assalto, cometem um assassinato, chega na hora lá que leva o primeiro tapa na orelha, ele vai e diz que não foi ele que atirou, que foi tu, entendeu? Então, eu gosto, eu tenho respeito pelos meus amigos, eu tenho uma meia dúzia de amigos que eu confio e tem mais ou menos 5 mil amigos, 5 mil amigos no Facebook e mais uns 50 milhão de amigos que eu nunca vi na minha vida que eu não posso dizer que confio, entendeu? Então, eu gosto da minha companhia, é a única que eu confio, pronto. Então, vai que eu boto esse pessoal lá pra trabalhar, pra trabalhar dentro dessa proposta ridícula de eu comprar uma fazenda pra plantar maconha e eles são presos por tráfico internacional, por qualquer coisa assim, tu já parou pra pensar quem é preso? Sou eu! Porque eu sou o dono da fazenda. E eles vão dizer ainda que trabalhavam escravizadamente pra mim. E vão botar um processo no meu rabo. Deu pra entender o que é o ser humano? Hoje o ser humano eu já vejo assim, o cara vem me pedir um copo d'água, eu já penso, esse cara tá armando alguma coisa, ele vai tomar água e vai dizer que a água tava envenenada e vai me processar. Eu já penso em tudo antes já, então eu já não ajudo ninguém. Senhor, eu tô com fome, tô quase morrendo. Vou dizer pra ele, mano, então espera mais uns 10 minutinhos, 7 dias morre. Morre, vai tomar no teu cu, vai trabalhar, ó, vagabundo do caralho. Ah, se fuder, tem paciência mais que vagabundo. Só vagabundo nesse país? Eles tão tudo enchendo o cu essa hora, hoje é sábado, tão tudo enchendo o cu de cerveja. Na praia, com... O outro dia eu tava vendo uma pesquisa, 76% dos brasileiros tão tudo endividados. Porque vivem com o cu na praia, tomando cerveja, comendo churrasco. Trabalhar que é bom, não. É meia dúzia de guerreiros que essa hora tão lá, com o rabo em cima de um carro, no Uber, no calor, de 40 graus, fazendo corrida pra poder ganhar a vida, sustentar a família e não ficar devendo. Mas não, 76% da população tá passando cartão de crédito. Igual os idiotas. E aí depois, ai, eu tô passando necessidade. Te fode, tu conhece Herodes? Te fode, eu tô cagando pra ti. Eu vou lá e gasto mil reais com uma picanha. Eu não tô nem aí com quanto é um prato de comida. Mas não ajudo mais ninguém de tanto nojo que já me deu. Entendeu? Agora, vou retomar meu raciocínio, porque agora eu tô muito mais calmo. Certo? E aí, retomando aqui, o Veto então falou um monte de coisa e tal. Então, eu tô aqui dando resposta pra o vídeo dele, que fez eu fazer dois vídeos maravilhosos, que eu vou ganhar um monte de dinheiro de monetização e vender muitos cursos. Lembrando que os meus cursos, até dia 28 de fevereiro à meia-noite, estão na maior promoção que já tiveram. Tu comprando meus cursos, tu não vai ter garantia nenhuma de sucesso, certo? Mas, tu vai ter um grau de assertividade muito alto. Tu sabe por quê? Porque o Elton, ele tem vídeo, ele tem vídeo no canal dele. É o primeiro vídeo do canal dele. Se eu não me engano, ele era meu afiliado. Então, é uma contradição quando ele diz que ele nunca vendeu curso. Eu vou depois levantar lá os dados na Hotmart, mas eu acho que ele era afiliado meu. Eu acho, tá? Não tô afirmando. Eu acho que ele era afiliado meu na Hotmart e já vendeu curso sim por mim. E depois eu fui e bloqueei todos os afiliados. Eu acho que é por isso que ele tem mágoa comigo. Se vocês olharem o primeiro vídeo do canal dele, vocês vão ver que ele falava bem de mim e falava que ganhava dinheiro todos os dias operando minhas estratégias. Aquilo ali era uma jogada de marketing por duas situações. A primeira é que ele tava abrindo o canal dele. A segunda é que ele tava indicando com o link na descrição do vídeo dele pra vender os meus cursos. Então, ele é um vendedor de curso se ele era um afiliado. Se ele não era, tudo bem. Mas depois eu faço o levantamento e eu posso provar que ele era um afiliado se ele foi meu afiliado. Mas ele indicava o meu link de venda de curso por um motivo. Não é porque ele gostava de mim. É provavelmente que ele era meu afiliado lá dois, três anos atrás, tá? Mas, de qualquer maneira, ele afirmou, eu tenho o vídeo lá, tá? Ele afirmou que ele ganhava dinheiro todos os dias operando minhas estratégias e ele provou nesse vídeo. E aí, depois, quando ele passa a operar, porque ele queria, pelo que eu entendi, ser o cara, o picudo, o cara que sabe mais do que todo mundo dele, passa a operar das estratégias dele e ele começa a perder dinheiro todo dia, que é o que ocorre hoje. Eu vou te dar um presente, Wellington, no final desse vídeo. Não esquece. Então, pra ti que quer operar com as minhas estratégias, que quer ter uma chance maior de sucesso no mercado financeiro, são 14 anos de download que eu vou te passar, certo? Por um preço que, até o dia 28 de fevereiro, vai estar R$299. Isso equivale a R$1 por dia, irmão. É bem mais barato que uma cervejinha, não é? Beleza. Tu quer mudar de vida? Tu tem condição. A hora é agora. Depois, meus cursos vão passar de R$5 a R$10 mil, mais ou menos, porque eu vou desmembrá-los. Eu quero ganhar mais dinheiro. Certo? Eu vendo curso, eu ganho com aluguéis. Ontem entrou os aluguelzinhos. Eu tenho imóveis, eu já perdi a conta de quantos imóveis eu tenho. Veículos, eu tenho mais de 20 veículos emplacados no meu nome, tá? Só pra saber. Imóveis eu não sei mais quanto é que é, mas já passou de 20 e tantos já. Eu vejo uma terrinha ali, eu já paro, minha caminhonetezinha. Tanto que é nessa terrinha aí. Ah, eu quero tanto. Mas eu vou levar e vai ser agora, então. Me dá essa terrinha pra cá. Eu vou mandar o meu pessoal aí agenciar, entendeu? Agora, eu sou um negociante, irmão. Eu não montei um canal pro YouTube pra mim pagar de palhaço, pra ficar fazendo vídeo, mostrando a minha bunda, entendeu? Eu montei um canal no YouTube pra ganhar dinheiro. Se tu me segue, é porque tu é um vencedor. Tu quer ganhar dinheiro. Tu não quer ficar fazendo papel de palhaço. Palhaço é aquele que faz vídeo pra não ganhar dinheiro. Eu não faço. Esse vídeo tá sendo feito porque eu tô ganhando. Senão eu não faria porra nenhuma, entendeu? Agora, e aí, claro, eu uso útil, agradável, porque tu aprendi alguma coisa e eu ganho mais dinheiro. Simplesmente eu sou curto, grosso e o papo é reto igual como o vagabundo fala, certo? E aí o Hélito, acho que até saiu, tá tudo, meu nariz voando. Talvez a câmera pegou aí, mano. Ai, ai. Aí o Hélito fala, em umas partes do vídeo dele, assim, uma outra questão, né? É, porque o mundo dá voltas e tu vendeu o sonho pras pessoas. Exato, cara. É um sonho mesmo. Mas vai que essa porra dá certo. Vai que tu me conta um curso. É, semana, no início dessa semana, no meio dessa semana, tem um aluno meu que foi ali e falou comigo, num dia ele ganhou 35 mil, 39 mil. Tá no meu Instagram. Esse cara, ele não vive mais um sonho, ele vive uma realidade. Comprou meus cursos, eu tenho depoimento dele e mais de centenas de outras pessoas que transformaram o sonho em realidade. E hoje vivem de day trade e ganham muito dinheiro. Aí eu perguntei pra ele, nos últimos seis meses, quanto que tu já ganhou? Ele falou assim, Thomas, entre perdas e ganhos, eu tô com 189 mil reais. Se eu não me engano, é isso. É 180, 180 e tantos. Tá vendo a distância que eu tô indo pra comer um churrasco, né? Vai dar uns 600 quilômetros hoje pra comer um churrasco, só pra vocês terem ideia. Mas não deu bom, não tem que trabalhar mesmo. Tô nem aí, mano. Vamos lá, seguindo. Então, e o diesel tá barato, azar? Como meu pai mesmo não dizia, azar é do goleiro. E ainda bem que eu não segui os passos do meu pai, né? Vamos lá. Irmãos, e aí o Hélito fala que eu vou ser amaldiçoado e que a vida vai me cobrar porque eu venho de sonhos. Eu venho de sonhos e várias pessoas realizaram. Por que o Hélito não deu certo? Porque ele mesmo fala no vídeo de ontem, de sexta-feira, 10 de fevereiro. Ele fala, porque eu faço minhas loucuras, porque eu sou fio desencapado. Mano, se tu é vida louca, tu assume o risco, tu vai sempre tomar no rabo. Enquanto tu ficar falando mal de mim, do Cortes e de outras pessoas, porque tu não conseguiu vender curso, não conseguiu despontar no mercado, tu sempre vai ser um fracassado, infelizmente. E eu tô aqui pra te ajudar, porque no final do vídeo eu vou te dar um presente que vai mudar toda a tua vida e tu vai transformar o teu papel de fracassado, perdedor, para um ganhador. É só tu seguir o que eu vou te ensinar. Aí tu falou também, ah, porque são duas coisas que eu não posso esquecer. Tu falou assim, ah, porque depois eu não quero andar na rua, porque vendedor de curso, não sei o que, vai acabar, um monte de gente perdeu dinheiro e quebrou. Claro que um monte de gente perdeu dinheiro operando as minhas estratégias e saindo do gerenciamento que eu expliquei como deveria ser feito. Todos os meus cursos e estratégias, antes já tem disclaimer que eu digo. Não opera no início da conta real, primeiros dias no simulador. Se tu ganhar no simulador, vai pra conta real. Se tu for pra conta real, opera com dois mil reais. Se tu perder dois mil reais, essa estratégia, esse curso, ele não é pra ti. Ele não tá funcionando eficientemente. Então, não perde mais do que dois mil, tu deixa de operar e vai-te embora. Se tu perder dois mil, tu não vai morrer, ninguém vai morrer por perder dois mil e nem mudar o curso da vida. Entendeu? As pessoas perdem mais do que isso porque elas arriscam, elas querem perder, elas se viciam. Aí já não tem mais nada a ver. Como ele diz que a culpa é minha. A culpa não é minha não, irmãozinho. Quem aperta o botão é tu e tu faz tudo errado, aí a culpa é tua, tu tem que assumir. Não adianta... Wellington, com respeito eu falo novamente. Não adianta tu querer colocar a culpa dos outros pra tirar esse peso das tuas costas quando tu perde e quando tu ganha tu fala empoderadamente do teu monte de rabisco naquela tela lá, que aquilo lá é uma bobagem, é uma coisa de criança, parece jogo de vareta. Tu tem que te responsabilizar. O dia que tu passar a te responsabilizar, tu vai ser um vencedor na vida, velho, em vários âmbitos. E eu vou te falar outra coisa, com respeito novamente, day trade não é pra ti, cara. Day trade não é nem pra mim, por quê? Porque eu sou radical, cara. Porque eu sou um cara que... Tu é muito parecido comigo, certo? Mas o que acontece? Eu tenho o discernimento de entender que aquilo não é pra mim, tá, Matos? Mas se tu vende o curso e não é pra ti, tu fala isso no vídeo dele. Não é pra mim, porque eu, eu sou uma pessoa que se tu me desafiar eu dobro a aposta. Eu não sou uma pessoa que dou ré, que dou um passo pra trás, eu dou um passo pra frente. O Hélito falou nesse mesmo vídeo de ontem, falou assim, é porque tu vai... Ele não falou tu, ele falou, é porque depois tu vende curso, vende só e as pessoas perdem dinheiro e quando vê tu vai andar na rua e tomar uma bomba na cara. O Hélito, pra ti e pra qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo, isso pode acontecer, tá, mas não comigo. Caso que aconteça comigo de eu tomar uma bomba na cara, eu tenho 44 anos, em maio eu faço 45. Um dia, um mestre chegou pra mim, esse mestre é meu irmão, chegou pra mim e me falou sobre um talismã da sorte. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Ele falou sobre isso pra mim. Ele falou, depois que tu tem o talismã da sorte guardadinho, tu nunca mais vai te incomodar. Eu tava numa época que eu tava me incomodando. E aí eu peguei e comprei um tal do talismã da sorte. Cara, pensa na melhor coisa do mundo. Ninguém mais te incomoda. Porque tu tá pronto pra dar a resposta rápida e resolver teu problema em um segundo. O universo compreendeu que eu não dobro mais a aposta. Eu quintuplico a aposta. Entende? Então, esse cara que vai me dar a bomba na cara, ele vai conhecer o Criador muito rápido. Tenha certeza disso. E pode ter certeza que eu vou fazer história no Brasil, pelo menos. Se o cara vier e vai me dar uma bomba na cara. Então, fique claro que isso não vai acontecer. Já seguro o Hélito. Quando eu cruzo com as pessoas na rua, as pessoas vêm e me ovacionam, me elogiam. Vou aumentar o arzinho aqui. Tá quente, cara. Verão gaúcho é foda. Me elogiam, me agradecem. Quase choro. Tem gente... Minha mulher tá aqui gravando esse vídeo atrás da câmera. Ela já viu com os olhos dela. Uma vez a gente tava no supermercado. E eu tava longe da minha mulher. Ela tava lá no início corredor e eu na outra ponta. Entrou uma guria correndo. E veio correndo assim, abriu os braços, me abraçou do nada. E fez um monte de elogio e tal. E a minha mulher ficou só olhando. E eu nunca vi ela na minha vida. As pessoas fazem isso. As pessoas se emocionam. E começam a querer correr lágrimas dos olhos dela. Elas dizem que eu mudei a vida delas e tudo mais. E as pessoas que perdem... O que é que eu disse nos meus cursos? Até dois mil reais? Não é que eu tô recomendando. Eu tô dizendo que seria um valor aceitável de se perder pra correr o risco, pra ter a liberdade financeira. Mas vai se tu quer. Mas que isso não é aceitável. Quando as pessoas perdem, elas sabem que perderam por culpa própria. Não foi culpa do Thomas. Então ninguém vai querer me dar um soco na cara. Agora, logicamente, um ignorante quiser me dar um soco na cara, tá bom. Se quiser tentar a sorte, nós vamos morrer abraçado, mano. Um dos dois vai ser no soco preto, tá? Então, mas não vai acontecer. Não acredita em bruxaria. Não diga essa bobagem. Isso não acontece, tá bom? Hélito, eu tenho uma proposta pra te fazer aqui, pra te ajudar, irmão de batalha. Porque eu quero ver o teu bem. Mas eu não sei, cara. Eu acho que tu deveria... Ah, tá. E eu quero resumir uma coisa aqui. Então, o Hélito também, no meu ponto de vista, ele tem essa situação do YouTube. Ele não quer abrir mão do YouTube. Ele se viciou por essa tensão demoníaca. Isso é demoníaco. Isso tem que ser demonizado. 97% da população hoje tá demonizado e apaixonada por essa merda, essa bobagem de Instagram. Dessa lixaria de Facebook. Esse lixo todo, TikTok, eu nem sei o que que é porque eu não vou lá. E eu tenho um canal de TikTok que foi criado por um amigo meu e tudo mais. Mas eu não... Eu sofri... Cara, tô no Instagram. Tô, eu vendo curso, ganho dinheiro com o Instagram. Tô no Facebook. Ganho dinheiro com o Facebook. Tô no YouTube. Ganho dinheiro com o YouTube. YouTube eu acho bom. YouTube é uma ferramenta que te tira dúvidas e tudo mais e tal. É uma ferramenta bem legal. Vamos fazer uma ultrapassagem aqui, mano. Passar por esse palmarizinho aqui. Vai filmar a frente, hein, Zé? O povo não aguenta mal olhar pra minha cara. E aí, irmãos de batalha? O Elton acho que tá contaminado por essa coisa terrível que os brasileiros se apaixonaram. Que é assim, um monte de merda ali, de fotinho e de atenção. Eu detesto. Falei na parte 1, eu não suporto essa atenção, cara. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto do dinheiro. Gosto da liberdade que o dinheiro me proporciona. Não é o dinheiro em si, é a liberdade que ele me dá. E o Elton acho que infelizmente se apaixonou, cara. Se apaixonou. Lembrem? Eu já falei em outros vídeos. Quem me acompanha desde o tempo do Uber. Vocês lembram? Que paixão não existe. Paixão nada mais é. Ela tem um prazo máximo de dois anos. A paixão e tal e tal. E nada mais é que uma ilusão criada pelo cérebro humano de uma pessoa pela outra. É uma ilusão de que aquela pessoa é de tal maneira. Mas ela, na verdade, ela não é. Por isso que depois que acaba a paixão, acabou o casamento. Entendeu? Poucos perduram. Então, da mesma maneira, acho que tanto o Elton quanto as pessoas criaram uma paixão pelo Instagram, por essas coisas, que é uma ilusão criada que ela está sendo... Ela está tendo essa atenção que ela não tem na vida normal dela. Por isso que as pessoas não abrem mão num celular. Elas preferem a morte do que perder o seu celular. Uma pessoa, se receber a notícia que tem que trabalhar numa empresa, ela está precisando daquele emprego. E ela não pode levar seu celular, ela não pega o emprego. As pessoas, elas, cara, elas se demonizaram mesmo por esse troço. E eu acho que o Elton também se viciou pela questão do YouTube. Então, ele, por entender que se ele parar de... Ele pensa, mas Elton, não é assim, velho. Tu está perdido, irmão. Pode me chamar no meu e-mail, tá? E me chama no meu e-mail e a gente troca uma ideia e eu te ajudo se tu quiser. Uma ajuda psicológica. Tu não precisa ficar gravando todo dia e perdendo o dinheiro que tu precisa pra tua casa, pra tua família. Eu acho, né? Senão tu não estaria trabalhando em outros empregos. Tu não precisa estar perdendo dinheiro todo dia pra fazer vídeo. Tu pode fazer vídeo usando teu carisma e tudo mais, teu talento. Sem perder teus seguidores e ainda ganhar dinheiro. Tu não precisa perder dinheiro. Tu está pagando pra gravar vídeo hoje. Essa que é a verdade. Então, é isso que o Elton está fazendo. Ele não pode parar de operar. Talvez ele queira parar de operar, mas ele gosta da emoção. Emoção, mas vai chegar uma hora que não tem mais de onde tirar dinheiro. A não ser que alguém esteja financiando ele. Vai ter um golpe de marketing mais à frente, alguma coisa assim. Mas eu sei, cara. Não sei. Mas do que eu posso ajudar? Irmão de batalha? Para de operar na conta real. Opera no simulador, mano. Bota lá. Ó, estou operando no simulador. Até que eu consiga ter consciência. As pessoas não vão te abandonar, cara. As pessoas te seguem porque tu é carismático. Não porque tu ganha ou tu perde, certo? E no que eu posso te ajudar agora fisicamente. Eu posso te dar todos os meus cursos. Todos eles, por um período de um ano, para te estar assistindo. Tanto eles vão te ajudar na parte de estratégia. Porque tu não tem uma, cara. Tu atira uma moeda para cima. Se tu atirar uma moeda para cima todo dia jogar cara ou coroa, tu vai ganhar mais dinheiro do que tu ganha com aquele jogo de vareta ali que tu faz. Então, eu vou te oferecer todos os meus cursos que contém estratégias vencedoras, contém muita psicologia para um vencedor, contém muita parte motivacional e muito conteúdo que vão te levar ao êxito. Não é uma garantia de sucesso, logicamente. Mas se tu te comportar, não for fio desencapado, vida louca e tudo mais, tu vai conseguir ter uma chance extremamente alta e tu vai estar muitos passos à frente das outras pessoas. Com certeza, tu vai ficar muito melhor do que tu te encontra hoje na parte de ganhar ou perder, certo? Só tu me chamar no Instagram que está no e-mail. Me chamar no e-mail, tá? No e-mail que está aqui, escolaparauberoficial.com que eu vou lá e te coloco na plataforma. Lembra que tu falou que tu ganhava operando as minhas estratégias todos os dias? Tu pode voltar para essa vida. Tu pode voltar a ganhar dinheiro operando as minhas estratégias e eu vou te dar tudo gratuitamente por um ano sem te cobrar um real. E ainda tu vai receber todas as atualizações que eu faço mensalmente e tudo mais lá no Thomas Flicks, tá? É isso que eu posso te fazer, irmão de batalha. Desejo muito sucesso aí na tua caminhada, um grande abraço. Vou continuar na minha caminhada, na minha caminhada aqui. Cara, eu tenho ainda mais umas 3 ou 4 horas de viagem até chegar no meu churrasco. Se tu souber aí, irmão de batalha, qualquer um numa churrascaria, num restaurante muito bom, no fim do mundo, no meio do mato, mas que a comida seja extremamente boa, não importa com o preço, não estou nem aí. Geralmente a comida boa é sempre barata. Comida ruim é cara. Fui em restaurante cheio de finese lá em Gramado. Restaurante giratório, paguei um bar e pouco, mil e pouco pra comer lá. Comida ruim. Tive num outro restaurante mais bacana e tal, em Gramado também, caro pra caralho. Comida ruim. Eu não me importo de pagar, mas comida tem que ser boa. Então continuo em busca da comida perfeita. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!